Cara, você não tem ideia de quanta gente me pediu pra fazer esse vídeo Eu sei que eu tô atrasado um pouco no assunto E mesmo com tantas perguntas, a única pergunta que ficou na minha cabeça foi Mano, como assim série? Eu não tô sabendo de nada Então pra deixar bem claro, vários inscritos vieram nos comentários dos meus vídeos Falando sobre tal série que a Dreamworks iria lançar Em parceria com o site vermelhinho que eu não posso falar o nome senão o YouTube briga comigo Mas enfim, eu fui em busca de saber mais sobre isso, já que tanta gente me pediu E em primeiro lugar, o que eu fiz foi entrar em um canal gringo chamado Alien Legacy Que na verdade é um canal em espanhol e que supostamente fez um vídeo falando sobre essa tal duvidosa série E eu assisti o vídeo com um pouco de receio, já que eu não falo espanhol E porque o conteúdo do cara tinha a chance de estar pelo menos 50% errado Mais pra frente eu falo disso Então com muita fome de curiosidade, eu entrei nesse vídeo Que pelo título já vimos que é o vídeo que fala sobre essa nova série da Dreamworks E eu assisti o vídeo inteiro e já descobri tudo e eu vou contar pra vocês em detalhes Em primeiro, pra deixar bem claro, a Dreamworks não vai lançar nenhuma continuação de Como Treinar o Seu Dragão 3 Até porque o terceiro filme encerrou a trilogia E isso foi falado pelo Dan DeBlois, o diretor dos filmes E isso não é novidade pra ninguém Aí sempre me perguntam se a Dreamworks vai lançar uma nova série de Como Treinar o Seu Dragão E a resposta é não Oxe Lucas, mas e essa nova série que a Dreamworks está planejando para 2021? Gente aí, que tal problema disso tudo? Porque a Dreamworks não confirmou nada E isso eu posso provar porque eu revirei o Google em busca de alguma coisa E eu não encontrei nada a respeito e nenhuma nota oficial emitida pela Dreamworks E qual é a conclusão disso tudo? Que o vídeo do canal Alien Legacy foi um vídeo teoria de uma suposta série Mas eu não tô falando que ela não pode ser lançada Ela pode sim, mas não será dirigida pelo Dan DeBlois E eu quero que vocês saibam que se essa série lançar Ela vai ser um spin-off Ou seja, ela vai ser uma série derivada de Como Treinar o Seu Dragão Vai ser algo diferente da história principal Resumindo, é como se essa série fosse um universo alternativo de Como Treinar o Seu Dragão Entenderam? E eu quero muito que lancem essa série Até porque tudo relacionado ao Como Treinar o Seu Dragão é muito bem aceito por nós fãs Mas como eu disse, vai ser um derivado Com uma história totalmente diferente Lembrando bem uma fanfic É como se a Dreamworks estivesse transformando uma fanfic em uma série Então gente, essa é a verdade sobre essa tal suposta série Que muitos estão falando e com dúvida Ela pode ser lançada sim ano que vem Porém vai ser um spin-off Uma série paralela ao universo principal de Como Treinar o Seu Dragão E pra acabar de uma vez por todas com esse assunto Sobre o que irá falar essa série Ela irá falar sobre os filhos do Banguela Sobre os filhos do Soluço Como a Dreamworks não falou nada a respeito Podemos criar algumas teorias Como por exemplo a teoria da série contar mais sobre a história dos filhos do Banguela Junto com os do Soluço Como estaria Berk e o retorno dos dragões São teorias Então nada está errado ou certo E só vamos saber sobre o enredo principal Quando era Dreamworks lançar um pronunciamento oficial Esse assunto explodiu a cabeça de muita gente Mas eu queria deixar bem claro que em 2019 O Dan DeBlois já tinha dito que futuramente Poderia sim ter vários spin-offs de Como Treinar o Seu Dragão Então criem expectativas, mas não muito Até porque podem ser criadas várias novas séries e também não Então fiquem espertos com isso E nunca acreditem 100% em algum vídeo falando sobre algum lançamento novo Sempre fiquem com essa dúvida Até que a Dreamworks fale algo oficial Lembrando que existem muitos sites falsos Então fiquem espertos com isso Bom, o vídeo foi esse Eu pesquisei muito pra fazer esse vídeo E a conclusão de tudo é que nada foi confirmado ainda E que essa suposta série pode ser lançada ou não A melhor coisa é se fazer é aguardar Lembrando que qualquer dúvida ou alguma informação relacionada a essa série Me mandem nos comentários Espero que tenham gostado Não se esquece de conferir os outros vídeos do canal De se inscrever e de deixar o like Fiquem com Deus e até a próxima Tchau!